Legalizei, tô verde e florescente Fumei tanta maconha que tô vendo até doente Marijuana, venenosa planta Te leva na brisa, aonde tu anda? Daquele jeito, o nóis tá suave Bright, minha brisa foi além Trombio da Leste, o Bob e Marley Luna de mil no rosto, olho vermelho do boldo Uma nave nas que era com as mais top e os mais logo Cheguei no baile, pechei o Titi Chong Queimando um do Skank de New Beetle no asante Foi verídico, os guris já deu aval Hoje tinha promoção, era um quilo por um real Elvis Presley fez passinho do Romano Tava no camarote, eu manga rosa e um gnomo Eduardo Campos legalizando o boldo Na real caí de testa Acordei e era um sonho Legalizei, tô verde e florescente Fumei tanta maconha que tô vendo até doente Legalizei, tô verde e florescente Fumei tanta maconha que tô vendo até doente Marijuana, venenosa planta Te leva na brisa, aonde tu anda Daquele jeito, o nóis tá suave Bright, minha brisa foi além Trombio da Leste, o Bob e Marley Luna de mil no rosto, olho vermelho do boldo Uma nave nas que era com as mais top e os mais logo Cheguei no baile, pechei o Titi Chong Queimando um do Skank de New Beetle no asante Foi verídico, os guris já deu aval Hoje tinha promoção, era um quilo por um real Elvis Presley fez passinho do Romano Tava no camarote, eu manga rosa e um gnomo Eduardo Campos legalizando o boldo Na real, caí de testa, acordei e era um sonho E era um sonho E era um sonho E era um sonho Oh?